Lindas da minha vida! Estamos aqui a mais ou menos 45 minutos da minha casa num lugar onde o sogro falou que tem duas coisas aqui uma é uma exposição de artes e crafts e a gente vai ver, né, é artesanato e a outra é de roupas de criança, coisa de criança que é como se fosse um thrift store, né eles vendem bem baratinho roupa de criança meu nome é Just Friends são pessoas que vêm aqui fazendo ação de coisas pra serem vendidas bem baratinho então eu vou mostrar pra vocês os dois eventos e vamos lá ver! Sugarloft, Sugarloft Crafts Festival e vamos lá! e vamos lá! Bem bonito, né? Bem... Parece foto. Nossa, que linda. Ela tá pintando a mão. Olha que bonitinho. Que lindo. Olha isso, gente. Ela pintou, tá ali pintando. Olha que graça. Tudo caixinha de madeira. Olha que lindo. Olha que bonitinho o oleiro. Ele tá fazendo. O chinhozinho tá ali. Olha que bonitinho. Dando acabamento. Aí os obras de arte dele. Olha que graça. Bonito, né? Oh, meu Deus. Que coisa linda é esse. Olha. Oh, meu Deus. Que bonitinho. Nossa, é de feltro. Nossa, que lindo. Nossa, que diferente. Uau. Nossa, que lindo. Lindos. Mãe ele tocando aqui, ó. Eles tem a flauta ali, ó. E o senhorzinho tocando. Que bonitinho. Que lindinho. Diferente. Olha esses. Parece aqueles sapatos de artista de teatro, sabe? Olha que legal, que é bacana. Eles tem roupas também. Olha. Olha as obras de arte madeira. Madeira esculpida. Bubernizade. Bonita também. Olha. Tem mais alguns. Olha que lindo esses. Mensageiros do vento. Xícaras. Olha, gente. Bem grande aqui o lugar. Tem bastante coisa. Bastante roupa. Bastante quadro. Olha, gente. Que legal isso aqui. Aqui nos Estados Unidos tem bastante isso aqui. Eu não lembro de ter visto isso no Brasil. De pendurar banana. Olha. Esse negócio de pendurar banana. No Brasil eu nunca vi. Mas aqui eles tem bastante. Bastante lugar já vi se vendendo isso daí. Olha que lindo essa flor. O legal aqui é porque as pessoas fazem. Olha lá. Conta vassoura de bruxo, gente. As bruxas todas quiserem voar. Olha aí. E aí o artesão fazendo. Que bonitinho. De ferro. Nossa, adorei. Olha esse aqui. Olha que arco de nóis. Que grossinho. Ah, é tudo de metal. Tudo de ferro. Nossa, que lindo essa árvore. Ela tá 70 dólares. Né? O americano adora pretzel. Eu também adoro. É muito bom. Esse aqui, gente. Que aqui é muito famoso. Nossa, que bonito esse negócio. Nossa, que lindo. Vocês colocam... Esse aqui é o syrup. Olha que lindo esse. Ele tá fazendo ali, ó. Tá fazendo ali. Tá escupindo a pedra ali. Que bonitinho, né? Olha que lindo. Tudo ele que fez. Olha que bonito esse trabalho. De couro. Gente, não tô falando o preço pra vocês porque não é barato, tá? Não é barato, tá? Por exemplo, uma florzé de porcelana é 48 dólares. Tipo, vinho e as taças. Que graça. Aí de couro queijo. 35 dólares o kit. Esse kit, né? Que é o de vinho e de... Gente, é que a mulher tá ensinando a fazer esses papéis ali, ó. Todos aqueles modelos de papel. Aí ela ensina aqui, né? Coisa simples. Aí eu já fiz. Com meus alunos quando eu dava aula, né? Mas ela ensina aí como fazer. Gente, olha que lindo esse. Olha, é um buraquinho. Tem no vasinho. Nossa, eu amo isso. Olha que graça. Hum, que lindos. Tem uns sapatinhos. Que bonitinho. Olha, tem carteira também. Olha, engraçadinho. Sapatinho tem pra adulto também, ó. Engraçadinho pra adulto também. Olha, é bastante coisa. Eles fazem chapéu. Simples. E os sapatos. Vamos tentar chegar aqui perto. Tem muitos artistas que não gostam, que filmam. Olha que lindo. É de madeira. Tá 65 dólares esse vaso. Olha essas que gracinhas. Acho que tá 45. Linda os... Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Olha o outro Dragonfly. Olha que lindo. Olha isso. Ai, meu Deus. Porque eu queria. Olha o urso. Que coisa mais linda. Olha que diferente. Ai, meu Deus. Que coisa linda. Sim, eu faço. Ai, que lindo. É maravilhoso. Eu sou muito bonito. E eu vou tirar o brilho. É maravilhoso. E eu vou tirar o brilho. E eu vou tirar o brilho. O que? É maravilhoso. Uau. Uau. É bonito. Olha só que legal. Tudo com âmpada. Que coisa linda. Olha isso da câmera Nossa, lindo Então pessoal, estou aqui na outra feira que eu falei De roupas de crianças, brinquedos Coisas assim, usadas Mas em ótimas condições O nome é Only Just Friends E eu vou mostrar um pouco pra vocês Aqui dessa feira E aí 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 Tá vendo, tem coisa que eu não tava falando, coisa do Lego eu já não acho que tá barato, tá 30 dólares em uma caixa de preço. É, amanhã como eu falei, metade do preço, né? Vamos ver, de repente eu venho amanhã de novo. Sou meu pai querendo, mas de repente a gente vê, aqui tudo é coisa de montagem, tem Lego, Mega Box, todas essas outras coisas. E as caixas gigantescas, tem coisa que tá mais baratinha, tem coisa que tá mais cara, aí depende, né? Oi, que legal do Hot News. Tem que zoom. Ó, legal gente, esse que é o Hot News, tá fechado, não dá pra ver, mas é o que tem o tubarão, tem a pinta aqui dentro. Tá 4 dólares, ó. O preço tá bom. Que coisa linda, olha. 30 dólares esse, mas eu tô desprestumada. Nossa, gente. Bate do coração porque eu queria comprar pra ele, mas como é que eu levo as coisas? Eles vão parar no aeroporto. Tchau. 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 Tchau.